É possível ter vários orgasmos sem o pênis perder a ereção. A questão do pênis perder a ereção é que o pênis ejacula, ele entende, ejaculou, acabou, ele já tem esse, é que a gente fala, conexão neural, aprendeu, né? Quando a gente começa a dirigir, a gente tá aprendendo, então tem que prestar atenção em tudo. Eu tenho que ver o volante, a marcha, não posso, eu lembro que eu nem conseguia ligar o rádio, não conversa comigo porque eu tenho que prestar atenção, né? E eu ia bem devagar. Daí agora, eu já tô sendo piloto automático, e daí eu nem penso no que eu tô fazendo, eu vou lá e dirijo. A gente já entra nesse piloto automático. E na questão da ejaculação, da ereção, é a mesma coisa. Ele aprendeu que a ejaculação acabou, então ele nem pensa que pode continuar. E numa massagem íntima, é muito interessante isso. Por quê? Quando você tá fazendo a massagem íntima, que a pessoa começa a sentir prazer, o que a pessoa faz? Ela vai pra mente, pra fantasia, pro erotismo. E daí, o prazer tá sendo do corpo? Não, o prazer tá sendo da mente, que é o que a gente chama de prazer psicogênico. E daí o corpo quase não tá sentindo. Eu costumo até fazer essa analogia. Imagina que se você tá assistindo um filme, já tá ali compenetrado no filme. Daí vem alguém aqui e toca em você, você nem percebe, porque você tá no filme. Mas se você não tá compenetrado no filme, você tá perceptivo no seu corpo, se vier alguém tocar em você, você vai prestar atenção. E a massagem é a mesma coisa. Se tem alguém ali tocando no seu genital, mas você não tá nem prestando atenção, você tá ali fantasiando, erotizando. A sensação, ela diminui. Porque o prazer, os comandos estão vindo todos da mente e pouco do corpo. Então a gente sente muito pouco. E a ideia, quando ejaculou e continua uma massagem íntima, relaxa e não tá mais fantasiando, não tá mais erotizando. De repente tá até pensando em outras coisas, né? Tá pensando nas contas, tá pensando no que vai fazer no dia seguinte, tá ali. E de repente acontece uma nova lição. E sim, ele tá fantasiando, sim, ele tá erotizando. Por quê? Porque é a resposta do corpo e não a resposta da mente. E daí a gente consegue começar a separar isso e o corpo responder. Porque toda a ideia desses processos da massagem é de você sentir com o seu corpo. Então ele começa a sentir. Daí ele começa a ver que tem uma resposta, que é um prazer, que não tava na mente. E daí, dali a pouco, ele tem uma ejaculação, uma nova ejaculação, né? E nem tava fantasiando mais, nem tava acreditando mais que poderia ter uma ereção, que poderia ter uma ejaculação. Então, o corpo ressignifica. Então a ideia pra poder chegar a esse nível, né, de ejacular e não perder a ereção, é justamente esse processo do corpo ressignificar. Então nessa primeira experiência com a massagem, demorou ali, sei lá, 40 minutos. Daí numa próxima experiência, vai demorar 30, e depois vai demorar 20, e depois vai demorar 10. Ele ressignifica, ó, ele já fala, ejaculou, não tem reereção. E daí vamos pra próxima, e continua. A única coisa que durante a massagem a gente faz, é durante uns dois minutinhos, evitar a glande, porque ela fica mais sensível. Mas é dois minutinhos, é muito rápido. Tipo, a gente faz um estímulo ali no corpo do linga, né, do pênis, sem tocar na glande, por dois minutinhos e acabou, já volta com o estímulo normal. Isso daí é o que é de mais comum durante os processos com a massagem, se ejacular e não perder a ereção.